Bem-vindas de volta! Está precisando de dicas para banheiro? Hoje, agora nesse vídeo, eu vou mostrar várias dicas desse banheiro para vocês com algumas medidas básicas, lindas, enfim, as informações que você está precisando, eu tenho certeza disso. Então, vamos lá! Antes de mais nada, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Carla e eu sou arquiteta e nosso escritório é especializado em projetos e consultorias online. E esse banheiro faz parte de um apartamento que eu havia alugado para morar, mas já estou mudando aqui, preciso fazer esse vídeo logo para vocês, antes de perder essa oportunidade. Então, esse projeto, esse banheiro, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz essas definições, mas eu quero mostrar alguns erros e acertos que foi feito nesse banheiro para vocês com todas as minhas medidas possíveis para vocês. Primeiro, vamos começar aqui com as medidas gerais desse banheiro. Esse banheiro, ele tem 1,90 de profundidade, que é o comprimento dele, por 1,50 de largura. É um banheiro quadrado, ele tem essa configuração. E agora eu vou mostrar os detalhes com as medidas para vocês. Mas, Carla, qual o tamanho de cada coisa especificamente? A gente vai começar aqui pelo box. Primeiro, nessa configuração de banheiro quadrado, nós temos esse box, né, em formato de L, onde a melhor opção é nós termos duas portas de correr, né, para dar essa abertura aqui. Nesse caso aqui, essa abertura, ela ficou de 50 centímetros, né, é o mínimo possível. Acho que menor que isso, fica bem, ó, tá vendo que vai dar uma, né, uma barreirazinha aqui. Fica ruim para entrar, é o mínimo, né. E o tamanho desse box aqui, que são essas dimensões de largura e comprimento, o mínimo nesse tipo de configuração é 90 por 90 centímetros. Nesse banheiro aqui, nós temos 90 de largura por 95 de comprimento. Então, é basicamente o mínimo. E a gente precisa dessas medidas, gente, por quê? E quando a gente está banheiro aqui, a gente precisa de ter essa movimentação, principalmente para quando a gente for, né, lavar o cabelo e tudo mais, se abaixar para se pegar alguma coisa, enfim. Então, a gente precisa dessas medidas mínimas. Menos que isso, você já vai ter complicação, já vai ser difícil fazer o que é necessário dentro do chuveiro para, né, se limpar aí. Agora, aproveitando, já vamos falar desse nicho. Normalmente, nós instalamos ele a 90 a 1,20 centímetros do piso. Então, é essa distância da borda dele até o chão. Ela varia entre 90 a 1,20, é o que normalmente, né, acontece. Essa medida, ela deve variar conforme a altura de quem for utilizar o banheiro. Então, quanto mais alto for a pressão, mais alto vai ser instalado o nicho. Da mesma forma, quanto mais baixo, né, obviamente, vai ser instalado mais baixo. Nesse caso aqui desse nicho, ele foi instalado a 1,10 de altura do chão. Outra questão que varia é sobre a profundidade desse nicho, que varia conforme, né, o tamanho do tijolo dessa parede. Então, quanto mais largo for a parede, mais largo também pode ser o nicho. Mas, assim, né, o básico, o mínimo que tem que ser, o que eu recomendar, por assim dizer, é que essa distância aqui, ela tenha pelo menos 10 centímetros. Nesse caso aqui, ó, ele tem 9, porque essa parede, ela é bem fininha e não foi possível. Mas seria melhor se fosse 10. Nesse caso aqui, como a parede, né, não foi possível adentrar muita coisa, o que a gente pode fazer de estratégia? A gente faz essas bolas, pode ver, que esse nicho, ele sobressai do alinhamento da parede. E isso aqui pode sobressair até 2 centímetros, é o momento que eu uso, justamente pra dar mais profundidade pra esse nicho. Assim, nosso nicho, ele tem, ó, 28,5, basicamente, de largura, por, um, 57,5 de altura. Vocês podem observar que esse nicho é um pouquinho, né, fora do que a gente normalmente faz. Normalmente, a gente coloca o nicho nessa parede aqui. Normalmente, abaixo da nossa janela, né, normalmente, há um nichão que vem aqui, pegando de parede, parede. Mas ele não foi possível, provavelmente, pra alguma limitação na estrutura desse banheiro. Então, o cliente, né, o dono do apartamento, ele colocou, teve que colocar na mesma parede do chuveiro, né, e ele colocou nesse sentido vertical, tá? Inclusive, esse sentido vertical, ele tem sido uma super tendência nesse ano, ele é muito profissional aí, usando seus projetos, colocando ele assim, mais compactos e mesmo. Só que aqui, o que acontece? Ele usando essa altura aqui toda, na hora que a gente coloca aqui no meio, uma divisória, ou um pouquinho mais em cima aqui, pra poder colocar mais itens, né, na hora do banho. Por quê? A gente coloca algumas coisas aqui, e fica todo esse espaço aqui no utilizado. Então, a gente coloca o prateleiro aqui, pra gente conseguir usar o nicho todo. Então, esse é um pequeno erro aqui nesse projeto, que faltou essa divisória. Agora, vamos pro espaço do vaso sanitário, que é um espaço bastante importante. No mínimo, eu falo no mínimo, nós temos que deixar 30 cm desse eixo do vaso, até a parede de todos os lados. Então, esse espaço no mínimo, tem que ser de 60 cm. Mas, pra ter espaço confortável, principalmente, né, pra quando você sentar aqui, você não bater seus cotovelos, é de 80 cm. Pra gente ter espaço pra colocar a papeleira, a lixeira, e seja um espaço realmente confortável, e que você não bata aqui. Nesse projeto aqui, foi usado nessa largura, 95 cm, porque a gente ainda tem esse espaço aqui, que vocês podem ver, que é um pendurador, que, inclusive, pode ser colocado aqui embaixo, um cesto de roupa suja. Então, realmente, ficou um espaço bem confortável, bem grande. Esse espaço aqui, destinado ao vaso sanitário, ficou bem bom mesmo. Agora, vamos falar das bancadas, que é uma coisa que todo mundo quer saber. As bancadas, principalmente, né, a profundidade, ela varia conforme a profundidade, né, a largura do banheiro, principalmente, quando a gente tem um banheiro retangular, que é aquele mais padronzinho, que quase todo mundo tem nos seus casos, A questão é que, nas bancadas dos banheiros, eles não precisam ter a mesma profundidade de bancadas de cozinhas. Podem ser mais estreitinhas mesmo. Normalmente, você pode deixar de 30 a 35 cm, não há problema algum, mesmo sabendo que alguns modelos de bancada precisam de uma profundidade maior. E se você quiser saber mais sobre esses tipos de cubas, mais detalhes sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso, com muitas informações, e vou deixar aqui a descrição do vídeo para vocês acessarem. Nesse caso aqui, essa bancada, ela tem 70 cm de largura, foi usado 43 cm de profundidade, e nós temos a altura final. Por que eu falo a altura final? A altura, ela deve ser do piso até o alinhamento final da nossa cuba, e não da bancada, tá? Então, do piso até o alinhamento da nossa cuba, nós temos aqui 90 cm. Só que a nossa cuba, somente a nossa cuba, ela tem, vou pegar a canilha para vocês agora, ela tem, ó, 46 cm por 46 cm. É uma cuba que ficou muito grande para essa bancada. Por quê? Como vocês podem ver, ficou um espaço muito estreitinho aqui nas laterais, para poder colocar alguns itens, né, que a gente usa no dia a dia, no banheiro, alguns itens decorativos. E essa cuba, apesar dela ser uma cuba de semi-caixa, que eu seria, né, ó, que eu colocaria também, porque essa cuba, que ela sai um pouquinho da nossa bancada, tem essa diferencinha aqui, ó, que ela avança, né, em relação ao alinhamento da nossa bancada, seria esse modelo que eu usaria, só que ela foi escolhida uma peça muito grande. Você poderia ter colocado uma cuba menor para você ter espaço aqui na bancada para a colocação dos itens que a gente sempre usa, que foi o que eu falei, né? Além disso, nessa cuba, nós temos uma torneirinha de pia aqui, bem simples, nada demais, mas é o simples que é o suficiente, né? E abaixo dessa bancada, que inclusive foi uma bancada feita no porcelanato, até vou falar sobre isso, bancada de porcelanato pode sim ser colocada em banheiro, só que eu não recomendo colocar em cozinha, porque é o local que você, né, mexe com panela, coisas pesadas e pode acabar trincando sua pedra, seu porcelanato, você tem que fazer toda essa bancada novamente. Mas no banheiro a gente não tem esses tipos de itens, então é super tranquilo você fazer bancada de porcelanato aqui. E abaixo dessa bancada de porcelanato, nós temos aqui um armário embutido no MDF branco, com esse puxador versátil, que eu adoro, também com o sistema de amortecedor nas portas, que evita, né, que as portas não bautam. Então nós temos aqui duas portas de abril, que foi inclusive onde eu coloquei algumas caixas organizadoras para organizar minhas coisas, né, de higiene pessoal. E aqui embaixo, gente, essa maravilhosa gaveta também, né, no sistema de amortecedor, que foi ótimo, porque aqui eu comprei aquelas divisórias de gaveta e coloquei e organizei toda a minha parte de maquiagens, que foi ótimo também, eu adorei. Esse armário embutido aqui, foi muito bem pensado. Além disso, nessa bancada, nós temos aqui, né, uma roda banca, mesmo porcelanato, e depois esse espelho, que vocês podem ver que ele pega daqui até o teto, que eu adorei também, que amplifica o ambiente, faz a sensação maravilhosa e não fica aquela coisa travada, cortando o ambiente. Eu gostei muito que ele foi até o teto por conta disso. E antes de terminar de falar dessa bancada, dessa parte aqui, eu não poderia deixar de falar, gente, sobre esse espaço de limpeza. Repara que a gente tem uma distância entre o armário e o piso, justamente para poder fazer a limpeza ali embaixo, né, e ser possível colocar um rudo. Só que tem um problema muito grave nesse banheiro, que não colocaram ralo nessa parte seca, né, em L do nosso banheiro. Então, fica uma missão quase impossível, porque, nossa, suava para poder tirar essa água daqui que eu estava fazendo, limpando o banheiro, tirar a água dessa parte seca para colocar para o boxe do banheiro, porque a gente tem, ó, esse, né, essa parte aqui do boxe, que torna a missão impossível. Então, o recomendado é que quando você fizer aí, você coloque abaixo desse armário, no cantinho, porque fica escondido, ninguém vê o seu ralo, tá? Não se esqueça disso, pelo amor de Deus, tá bom? Agora, para a gente, né, encaminhar assim para o final, vamos falar da parte de revestimentos, desse banheiro do piso e revestimentos. Nesse banheiro foi usado, o jogo que vai para o piso, foi usado aqui um porcelanato acetinado, inclusive em grande tamanho, ele é bem grandão, esse porcelanato, ele é 60 por 1,20, bem grandão, mas foi proporcional ao tamanho, tá? Tem isso também, mas ele foi acetinado. Por quê? Gente, não coloque, por favor, porcelanato polido em banheiro. Já falei isso, já cansei de falar, acho que estou careca de saber, mas eu vou grifar mais uma vez aqui, porque o porcelanato polido em contato com a água, ele é escorregadio, então ele pode aposentar acidência, pode cair sim dentro de um banheiro com porcelanato polido. Então aqui foi usado esse porcelanato acetinado no piso, foi feito também todo o box com esse mesmo porcelanato, vocês podem ver que todas as paredes aqui foi usado o mesmo porcelanato do piso, tá? Então o mesminho, e vocês observem que aqui fora do box não foi colocado revestimento, isso é ótimo, economiza muito, foi um grande acerto nesse projeto, então foi feito só, olha aqui embaixo, foi feito um rodapé embutido nessa parede, que é um rodapé que fica alinhado, né, com a parede, e o resto da parede foi feito com certeza uma pintura com tinta acrílica, lavável, fosca, que aí você tem uma baita economia que você não coloca tanto revestimento assim no seu banheiro, né? Além disso, vamos olhar aqui para o teto agora, nós temos aqui um forro de gesso, né, aqui nessa parte do meio nós temos uma plafom quadrada bem pequenininha para fazer a iluminação geral desse banheiro e lá daqui no box e de frente do espelho duas dicróicas retangulares. Só que, gente, nós temos um problema aqui, por quê? Como nós temos um espelho aqui, essa pafom, ela acaba, né, criando sombra, tá com a pensamento de mulheres, né, estão se maquiando, estão se preparando para sair, então criando sombras no rosto. então o recomendado é que em frente de espelho você tenha uma iluminação que esteja na altura do seu rosto, alinhada com o seu rosto para não criar sombra. Então aqui você poderia ter colocado algum arondela aqui na lateral ou descido com algum pendente do teto para poder fazer essa iluminação da bancada. Aqui, ó, só tem essa dicróica que acende aqui, mas que não resolve nosso problema, né, para quando a gente estiver se arrumando, se maquiando. faltou isso aqui, tá bom? E eu acredito que seja isso, me falem se vocês ficaram com uma dúvida e tem alguma sugestão de vídeo, deixa tudo aqui nos comentários, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima. Tchau, tchau!